Como instituição de ensino, estamos naturalmente dirigidos, em primeiro lugar, aos alunos, com o firme comprometimento de lhes fornecer uma adequada formação teórica e melhores práticas, com vista a que possam desenvolver competências, autonomia e espírito crítico. Partilhamos responsabilidades na procura de uma sociedade mais capacitada, mais proactiva, mais produtiva e mais solidária. E se os alunos de hoje irão ser os pilares estruturais da comunidade, é enorme o encargo que recai sobre os senhores professores e permitam que façam uma referência, enquanto Presidente do Conselho de Almo Politécnico, que conheçam hoje melhor todo o Politécnico e os professores, podemos estar tranquilos e confiantes que são pessoas de excelente qualidade, na medida em que os professores que nos prestam, os senhores do presente, nos devem fornecer mais apropriado conhecimento, adaptando-se às exigências exógenas à escola, induzindo dos alunos áreas de pesquisa e de sistematização de informação obtida como um modelo gerador de soluções eficientes e eficazes. Assistimos, ora preocupados, ora maravilhados, com os avanços da ciência e da sua evolução operada. O homem avança, para além do imaginável, nos múltiplos aspectos que conformam a vida, de ter cada vez mais e mais poderoso conhecimento. E enquanto se fala da possibilidade de deslocalizar atividades industriais para o espaço, enquanto podemos evoluir rapidamente para uma criatura bem esclarecida, caminhamos para o centro de uma tempestade tanto emocional como ecológica. Como instituição de ensino superior, o Instituto Politécnico de Santarém não poderá deixar de, nas suas diversas valências, ter presente a necessidade de reforçar os meios de acompanhamento da sua população escolar, do TECs especializados na área de saúde mental, estabelecendo através da Escola Superior de Saúde, reconhecida pela sua elevada qualidade no conjunto das escolas de saúde do nosso país, parcerias e protocolos com outras instituições públicas e privadas da área de saúde, com o enfoque especial do apoio às situações em que, em resultado das necessidades económicas e sociais, potencialmente se agudizarão. Sempre esta uma questão transversal a todas as escolas do país, importa que a melhor qualificação dos professores e a sua permanente formação acolha estas preocupações. para o que a Escola Superior de Educação naturalmente continuará a desenvolver e a melhorar os modelos de formação de professores. Igualmente deve a Escola Superior de Gestão envolver-se na questão da saúde mental, projetando não só instrumentos eficazes de portório, organização e disponibilidade de recursos necessários, mas também adequando modelos de análise e resultados. Jovens de todo o país e do estrangeiro, garanjeiro para a Escola Superior de Desporto de Rio Maior com o reconhecido prestígio nacional e internacional, tornando-o uma referência na formação e no desenvolvimento do potencial dos desportistas. Sabemos serem estes alunos e atletas sujeitos a enorme pressão psicológica, agravada quer por afastamento familiar, quer também por motivos financeiros. Nesse sentido, as parcerias e protocolos com as empresas e com as instituições de saúde devem ser estimuladas, renovadas e aprofundadas com vista a possibilitar o melhor e mais adequado apoio. A Escola Superior Agrária de Santarém, em cujo aleator nos encontramos, em razão da sua particular ligação à atividade agrícola e às atividades conexas com o uso dos solos, constitui o melhor enquadramento para abordar outra das grandes, se não mesmo a maior das preocupações atuais, a sustentabilidade. Refero ao relatório do Programa Ambiental das Nações Unidas, o NEC, que a utilização de plástico, que nas suas variadas formas, na agricultura, está a contaminar os solos, colocando em risco a segurança alimentar humana, constatando-se a sua acumulação por todo o mundo, sendo paralelamente evidente o efeito sobre a biodiversidade e, intrinsecamente, sobre a produtividade. Como a Escola de Ensino Superior Agrícola, das mais antigas de Portugal, o Instituto de Proteção de Santarém processiona como seu dever intransmissível fornecer formação especializada neste domínio, na convicção de que o tempo escasseia e de que importa dar respostas claras às dúvidas e temores daqueles que fazem da terra o seu modo de vida. Precisamos nos convencer que urge abandonar as práticas não sustentáveis da exploração da terra e de que é nosso dever reduzir o consumo de produtos à base de petróleo. Precisamos de aceitar que o uso de recursos tem de ser ajustado às reais necessidades das culturas e às características dos solos. Precisamos de praticar uma agricultura mais regenerativa em que os produtos químicos sejam substituídos pela biodiversidade, produzidas emissões no processo produtivo e em que a alta sustentabilidade energética deve ser a regra. Ora, cabe às escolas o dever de investigar, de desenhar modelos ecoeficientes que conservam as propriedades do sol e os ecosistemas. Será à Escola Supreira Grande de Santarém que, no Rio de Janeiro, deve assumir o papel de charmeira de transformar os agricultores em gestores, mudando comportamentos, através da divulgação do conhecimento científico e de práticas ecologicamente sustentáveis. Também neste capítulo é importante a inovação, mas tudo indica que as novas abordagens na utilização dos solos e dos recursos hídricos devem seguir a natureza e respeitar os seus processos. Num futuro próximo, um novo quadro local atribuirá à natureza, fauna, flora, recursos hídricos, direitos jurídicos dos quais até agora só os humanos são titulares. Adotemos todos, pois, uma postura de humildade. Finalizo com o anseio dos melhores resultados possíveis para todos os alunos do Instituto Politécnico de Santarém. O meu avô dizia muitas vezes que do céu só caia chuva. Como estamos a ver, neste momento parece que nem isso acontece quando precisamos. A maneira que no aula queremos seguir é não esperar que caia do céu e trabalhar afincadamente. Um bom sucesso para todos. Muito obrigado.